Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza essa porra toda De mim se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora E o resumo é muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka O que aprendi cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixar o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida me endrotava mais do que a viela escura Mas me provou que a loucura é só mais Salve, salve, galerinha do Serviço Alternativo Bora viajar? Chega de ficar de molho Certo? Vamos que vamos trabalhar Só que Estão vendo que é outra carreta Não é avante E o cavalo também é outro Olha aí, ó Agora nós vamos viajar de Kombi Vamos viajar de Kombi É isso aí Deixa eu ver aqui como é que tá Paraná Ah, agora nós temos cama Uh Tá vendo? Bom Gente Deixa eu dar uma olhada aqui Eu quero só ver, né Essa Kombi aqui Automática Certo? É um Costellation Um 360 Já é um Eu acho que ele é 2019 Eu sei que a TPL pegou ano passado Esse caminhão Certo? Foi pegado os Costellation Antes dos Das Mula Bom A Mula tá lá na Bahia Certo? Deixa eu abordo aqui A Mula tá Tá lá na Bahia Com outro motorista Com o motorista reserva Né E eu tô aqui No Vamos viajar de Bob Vamos viajar de Kombi Tá bom, gente? Vamos ver como é que vai ser a viajada aí Certo? Aí, ó Vamos ver Quando eu entrei aqui na TPL Eu peguei um Costellation Um 320 Mas era manual Tudo, né Que até Nem existe mais o caminhão Bom Agora Vamos lá novamente Dá saudade A Nery Call As minhas coisas estão lá Eu tô aqui no pátio Aqui embaixo Ó Tem outros caminhões aqui Agora eu vou descer lá na TPL Minhas coisas Tá tudo dentro do Monza Vamos tirar Ajeitar tudo aqui dentro E Pau no gato Olha, gente Tô olhando aqui os espelhos Nossa, gente estranha Costuma com o espelho De um caminhão Pega o outro Eu já acho Achar estranho já Tá bom, gente? Eu já volto aí pra vocês Aí a hora que eu estiver saindo ali Pra gente ir conversando Papeando um pouquinho Tá bom? Tá certo, gente? Um beijão pra vocês aí Até mais Uhul E aí, gente Bora que bora Olha aí Tô tudo no guardéria Meu Deus Meu Deus O motorista do caminhão Vê isso Eu tô tomando posse Das coisas dele Do caminhão Já Ai, Senhor Ai, meu Deus Tô aqui de calça Tá esquentando Eu não quero ligar o ar Se não Vou me gelar demais Ainda não tá Num clima Pra ligar o ar Tá bom, gente? Estamos indo aí Acelerando a Kombi Tá, joia? Como que vamos aí? Achei um lugarzinho aqui Olha só, gente A Kombi Eu coloquei o celular aqui Encaixou certinho E não tá Não tá Tremendo o vídeo Tanto, né? Ai que aqui São 153 aí Meu Deus do céu Como tem trepidação Nessa estrada Senhor do céu Tá louco Deixa eu ver se dá pra mim Contrapassar Aproveitar aqui Uma reta Peraí, gente Deixa eu me concentrar Na ultrapassagem Tá Vocês sabem Eu não consigo fazer duas coisas Ao mesmo tempo É uma de cada vez Bom, galera Estamos aí Então Acelerando a Kombi Em busca do Araguaína Tocantins Vai sendo o contratinho aí Né? Eu falei A mula tá lá Em Argures Lá na Bahia Perdida Eu nem conversei Com o turista Certo A mula Tá se comportando O Irã conseguiu Tomar ela Porque eu falei Pra ele Que qualquer dúvida Alguma coisa ali Que ele tivesse Era pra ele Pra ele Me Me ligar, né? E tal Mas ele não Certo? Tá tudo sob controle Ali lá Vamos lá Vamos que Chegando naquela Serrinha Antes de Marília Vamos ver Como é que é Descer serra Com a mula Com a mula Ai meu Deus do céu Com a Kombi Botei no manual Ela aqui Que nem eu faço Com a mula Tá no manual Freio motor Vamos ver Vamos ver como é Descer serra Com a Kombi Automática Que nem eu falei Pra vocês ali No comecinho do vídeo Eu já Trabalhei com o costeleixo Mas era um 320 E era o manual O costeleixo automático Primeira vez Também É mica Mas se você bota no manual Você tem que fazer as marchas Ou Ponga Cara Eu gostei do Do câmbio Do costeleixo Gostei muito Aliás Eu gostei mais Do câmbio Aqui da Kombi Do que o da mula Pra ser bem sincera Pra vocês Esse aqui eu achei melhor É Só que o freio motor Da mula É melhor Freio motor Essa serrinha aqui Com a mula Boto ela no manual Segundo estágio Do freio motor É uma ou duas Pisadas no freio só E a Kombi não A mula O freio motor Segura um pouco melhor Esse aqui também Dois estágios Do freio motor Está no segundo estágio Fica agora Pra eu pegar o celular Pra mostrar pra vocês Do painel Aqui Fica um pouquinho Ruim Eu acabo Tirando a minha Tensão da estrada Então não vai dar Né gente Não vai dar Tá bom Galera Vamos ver Vamos ver se na Kombi Aqui eu vou conseguir Fazer média Também Porque com a mula Eu não estou conseguindo Fazer muito Não O patrão Estava louco Comigo Sempre fiz média E na mula Eu não consigo fazer Eu falei pra ele Ah me desculpe Mas é que Não sei o que está acontecendo Né Estamos indo aí Então galerinha Bem de boa Na lagoa Né Ai gente Deixa eu Eu gostei desse câmbio Aqui Vocês não tem ideia Gente Eu tive que tentar Pegar o celular Aqui pra mostrar Pra vocês Aqui ó Deixa eu só fazer A curva Arma aí Já Vamos fazer A curva Primeiro Né Ai eu já tento Mostrar Acho que eu mostrei No comecinho do vídeo Ali pra vocês Né Porque ele é Uma Um caminhãozinho Tipo igual Igual do caminhão Manual Sabe Então ó Voltar Terminei de descer Voltar no Estrigar o segundo estágio Do freio motor Tinha só no primeiro E já mudei Pro Pro Automático De novo Ai Ficou meu ouvido Ó Nossa Quanta Dribidação Gente Do céu Aqui Depois do Pedágio Aqui que tá feio Gente do céu Uma estrada Pernageada Tem tanta Trepidação Assim Tá louco Tá feio Tá feio Isso aí Minha gente Vamos indo Então Vamos ver Como vai ser A viajada De combi Estou gostando Do caminhão Do caminhão Show de Show de Só de Mais Mas Questão Assim De conforto Não Quero Fechar o saco Da Mercedes Mas a mula tá bem confortável Mas esse aqui eu não cheguei a reparar Se na gabina dele é bolsa de ar Mas eu acho que não é Eu ia fazer a marcha Ele já fez Agora eu tô subindo devagarzinho Olha aí como é que é o câmbio dele Gente, olha a bagunça lá atrás, né? Meu Deus Olha como é que é Igual um câmbiozinho de marcha Legal Gostei Dá pra gente matar a saudade um pouquinho, né? Porque quando eu tô em casa Eu tenho que pegar o O 1620 lá De dar uma voltinha com o Vintão Sempre lá Pra dar um pouquinho da saudade De cambiar Né, galera? Tô devendo pra vocês o vídeo no CBT também Mas Uma hora dá certo De nós fazer lá Tá bom? Oi, gente Isso aí Então, galera Muitinho do Anilí Música aí do Tocantins Estamos hoje em sexta-feira Estamos indo bem de boa O agendamento é só pra segunda Então tá Sua-se no mousse Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Por causa do calor Por causa do calor Vou comer o chimarrão aqui Tomando Mas Não tá despertando muito hoje Não tá Ah, é preguiça, né, gente? Quantos dias em casa Só comendo e dormindo Comendo e dormindo Que nem mostrei Porque eu comentei com vocês No vídeo anterior ali, né Viram lá As cravesseiras Cobertas Não saiam do sofá, né? Minhas armas Gente do céu O dia inteiro Dormindo Levantando Dez horas da manhã Levantando Dez horas da manhã Todo dia Aí depois Quando eu sabia Depois que eu fiz os testes Que eu já sabia Graças a Deus Que eu não estava Com o Covid Que eu não estava Com o Corona, né? Que a gente tinha melhorado Da gripe Que eu já sabia Que eu já não estava mais, né? Estava Vamos dizer assim Com a consciência tranquila Aí eu levantava ali Às nove e pouco Dez horas Tomava café Ia lá na vó Ficava até meio dia Lá na vó Tomando de marrão Com a vó E com a vó Lá Prozeando E Tomando de marrão Daí eu ia lá Tratar minha égua já Né? E... Até, né, galera? Eu tenho que fazer um vídeo aí Andando a cavalo Pra mostrar pra vocês também Mais um dos meus Hops Né? Aí eu ia lá E vinha pra casa Fazer almoço Depois do almoço ali Lavava a louça E a minha casa Eu moro sozinha Então não Não suja, né? Então eu lavava a louça Ali dava uma limpadinha Ali E... Eu deitava no sofá Passava a tarde inteirinha Deitada no sofá Né? Eu tô chegando no pedágio Antes de marilha Vamos ver se eu vou conseguir Abrir o vidro aqui Se o celular não vai cair No meu abrir o vidro Não Acho que não vai Olha, gente Deu bem certinho aqui na comba Sport Sport não Palo de selfie aqui Deu bem certinho Na mula Eu coloco aqui E fica Tremendo, né? Uai Que preguiça Ai Acho que eu vou ter que parar Até eu tirar um soninho agora Ao invés de eu parar Pra fazer o almoço Eu tenho que parar Pra eu tirar um soninho Ai, meu Deus Primeira viagem Depois de tudo Esses dias em casa Não vai ser fácil, gente Do céu Gente, gente, gente Tô bem atrapalhada Só pra arrancar Assim Há uma coisa, gente Eu vou mostrar Pra vocês aí Os detalhezinhos da comba Ai Quatro Tô bem Tô bem Tô bem Obrigada Obrigada Já deu Me arrancar Já vamos passar o álcool Passar no cartão Aqui também, né Galera Porque Todo cuidado Ainda é pouco, né Aqueles dias ali Que eu Peguei gripe Deixa eu fechar aqui Senão vai ficar dando muito barulho Tá, como é que ele liga o ar Aqui 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 E aqui E Ai Agora sim Agora eu não liguei o ar É galera Aqueles dias que eu peguei ali Que eu fiquei com gripe ali Confesso pra vocês Que eu fiquei com muito medo Quando eu percebi Que tava me dando febre Gente do céu Fiquei com o coração na mão Fiquei aqui Olha Meu Deus do céu Vocês já viram no outro vídeo ali Eu trouxe O álcool em gel Aqui Eu deixo aqui Porque assim Claro Quando eu desço nos lugares Antes de entrar no caminhão Pego o sabão Lavo a mão O sabão ali Antes de Até abrir a porta do caminhão Aqui Só que quando a gente Passa no pedágio Não tem como você parar E lavar a mão Então eu tenho algo Aqui pra cada vez Vocês viram ali Já passo Passo no cartão Tudo Passo no cartão Tudo Já pra Prevenir Né gente O pedágio aí É Olha gente Aqui Esse trecho pra frente Aqui do Pedágio Chegando no Marília Aqui tá feio Tempo atrás Que eu passei aqui Eles estavam arrumando Mas Mas Agora Acho que o Zanardo Tá na arrementada Meio por cima Tá bom gente Pro vídeo não ficar muito longo Então Vou me despedir de vocês Já vou começar a subir Agora Seguem aqui Tá bom Vamos lendo aí Né Vamos que vamos Que o Tocantins É logo ali Gente Eu vou pegar uma bala Uma coisa Pra mim Me despertar Vamos ver se com o ar gelado Agora eu me desperto aqui Tá bom meu povo Vocês Fiquem todos com Deus aí Papai do céu Abençoe cada um de vocês Sempre aí Tá bom Um abração pra todos vocês aí Que me assistem Um beijão da Mica Pra vocês aí Tá bom galera E Tô de bola